Um assassinato foi registrado no conhecido Bar do Chefe, lá na cidade de Afogados da Engazeira. A vítima, o Ednaldo Alves da Silva, tinha 29 anos de idade, ele foi baleado quando foi ao banheiro, só que a esposa viu que ele estava ferido e aí foi pra cima do assassino. E acabou jogando um tamanco nele e ainda tomou a chave justamente pra que ele não pudesse fugir no carro. Nisso, um policial penal que estava lá no interior do estabelecimento, deu voz de prisão ao indivíduo, ele resistiu, aí houve troca de tiros, policial penal acabou sendo baleado, no entanto o assassino acabou sendo preso em flagrante. Eu tô aqui com o seu Euclides Alves, que é o pai da vítima, seu Euclides. O Ednaldo, ele tava nesse bar, inclusive, foi pra lá acompanhado da esposa. A esposa, foi da esposa, foi. Aí, ele falou, vamos ali comer um negócio ali, aí não foi bebê hoje não. Aí ele saiu pro bar, mas a esposa, aí ele já tava, o carro já tava na BB, né, num lugar que tava na BB. Aí, quando ele saiu de lá, o carro só acompanhou ele, aí encostou o carro e ficou lá, ficou lá. E quando ele foi pro banheiro, ele entrou atrás e atirou, quando ele entrou atrás, atirou, encostou revocando o revólver na esposa dele e atirou nele, atirou nele, né. Aí, ele foi socorrido, os bombeiros, e na operação nos investiu e faleceu. Ô, mestre, e a sua nora muito corajosa, né. Muito corajosa. Ela foi guerreira, todo mundo disse que ela foi guerreira. Pois é, poderia ter morrido, né, imagina. O senhor ia pra cima de um cara armado. E ela meteu um tamanho, meteu duas cadeiras nele ainda e a polícia pegou, tava encostado assim, um atendente peneciário. Aí, foi, jogou ela de lado e foi, pegou o revólver, atirou no policial, o policial tava aliado, o atendente peneciário tava aliado, com dois tiros, e ele foi a óculos. E esse cara matou seu filho por que, afinal? Rapaz, depois do movimento que a polícia viu, falou, foi que a gente que deu lá foi por causa que, há cinco anos atrás, ele tinha batido na frente do carro dele com a moto, e tinha acertado pra ele pagar, e ele não tinha pagado, nós não sabíamos dessa conta que ele tinha. Ou seja, o seu filho tava de moto, bateu na frente do carro desse cara, e aí, acertaram que o seu filho pagaria a despesa, só que ele nunca pagou. Não, que ele, assim, na hora não foi justo nada não, o certo mesmo era ter feito, foi matar a polícia, o certo, ter chamado a polícia, feito o bolinho de ocorrência, e ter feito o acordo. Mas meu menino tava desmaiado, botançando em todo canto, ele nem, ele nem, nem tava nele, porque na hora que os bombeiros só correram ele, ele disse, pode levar pra pele, que tá morto. Aí a mãe dele era vivendo nesse tempo, ele disse, não, meu filho tá vivo, pode levar pra consultar meu menino, que ele tá vivo. Aí foi, ele desistiu e tá, ficou vivo. Mas seu filho chegou a procurar esse cara pra, justamente, acertar essa... Não, ele procurou, nem ele procurou o menino, nem o menino procurou ele. Mas o seu filho soube que esse cara tava lá na ABB, né, e aí evitou ficar por lá, e justamente foi pra esse outro bar. Foi pra esse outro bar, o menino chegou, bora, 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 bora. É, mas aí, justamente, o fato do seu menino já tá evitando esse cara, talvez ele já estivesse o ameaçando de morte. Sim, mas ele tava lá, mas não sabia se ele tava ameaçando ele. Ele tava só de olho, mas não sabia se ele tava de olho, ele era nele, né. Aí ele saiu do lado e veio pra cá, e aconteceu isso aí. O senhor conhece o assassino? Não. Sabe o nome dele? Não. Você teria algo a falar pra ele? Não, sim, ele tem filho, ele tem filho, eu tenho filho, pode ter filho também, e quem sabe um dia ele vai sentir a dor, a dor com o pai centro, né. Ah, tô tremendo, né. A Maria, é verdade. Ô, mestre, seu menino trabalhava em que? Ele era prendeiro. Deixou quantos filhos? Não deixou nenhum não, não deixou nenhum não. Menos mal, né, pelo menos. Não deixa, garotos, né, com dependência financeira dele, né. É verdade, deixou não, deixou não. Pois é. O corpo da vítima é encaminhado aqui para o IML de Caruaru, o Ednaldo Alves da Silva, que tinha 29 anos de idade, assassinado aí no banheiro de um bar, lá na cidade de Afogados da Engazeira. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão.